Merenda escolar. Nutricionistas falam sobre o desafio de oferecer alimentação nutritiva e saborosa na rede pública de ensino. Empreendedores em tecnologia podem receber apoio em programa de incubação de empresas da UFOP. E você vai ver também Tuca Costa, um dos integrantes do grupo Vira Saia, conversa com a gente no estúdio. Olá! Em 31 de março é comemorado o Dia Nacional da Saúde e da Nutrição. Uma importante maneira de discutir o assunto é abordar a alimentação escolar. No Brasil, segundo o Ministério da Educação, muitas vezes a única refeição de grande parte dos alunos da rede pública é a merenda escolar. Por isso, Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar, o SECANES, atuam em oito regiões do país. O objetivo é firmar parcerias entre universidades, prefeituras e agentes envolvidos na educação escolar. O SECANES é o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição do Escolar. É uma parceria da Universidade Federal do Preto, através da Escola de Nutrição, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do MEC, que é o FNDE. Ele tem como objetivo desenvolver estratégias em âmbitos regionais, estratégias de segurança alimentar e de promoção da alimentação saudável no âmbito escolar. O agosto tem o arroz, a carne ruída, a salada tomática, o feijão, tem a sopa, tem a macarronada, a farofa, o tropeiro e a canjiquinha. É as coisas básicas da escola. A merenda hoje, ela está muito bem orientada. A gente tem as nutricionistas que vêm à escola, nos acompanham e elaboram os cardápios. E ela está ficando cada dia melhor. Com essa parceria, os alunos só vieram a ganhar. Hoje, o programa de alimentação escolar, ele leva em consideração a atividade de educação alimentar no ambiente escolar, resgate de hábitos e cultura alimentar que foram perdidos ao longo do tempo, a valorização do consumo regional, a compra da alimentação da agricultura familiar em torno das escolas, mais próximo das escolas. Nessas normas, o que está incluído? Que tem uma quantidade de frutas necessária, que seriam duas vezes na semana no mínimo, vegetais, 200 gramas por semana no mínimo, oferta de carnes, de um carboidrato, que no caso a gente utiliza arroz, macarrão, a proteína que também tem aporte no feijão. Então, seria uma alimentação completa, que é o que preconiza hoje o FNDE. Antes a gente tinha o termo merenda escolar, hoje a gente já tem como preconização alimentação escolar. Você fazendo a merenda, você já está ensinando, né? Porque está ali, ó, isso aqui é bom, você vai comer, vai crescer, isso eu não quero, vamos comer amanhã, vamos experimentar. Então a gente está ensinando, não está? A coisa que eu mais gosto de comer é carne moída com arroz e tomate. Mas também a gente está vendo a necessidade de fazer um trabalho com os pais de alunos, para que eles saibam que é importante evitar que o aluno leve de casa o tipo de chips, salgadinho, né, doces, esse tipo de frituras, salgados fritos que a gente vê que às vezes chega até a escola. Acaba que o aluno que leva de casa desperta o interesse dos outros também. E a nossa intenção é que a alimentação saudável da escola tenha a maior aceitação possível. Uma outra coisa importante para o programa melhorar é que precisa que as entidades executoras de estado e município também incorporem contrapartidas financeiras junto ao recurso que vem do governo federal. Quer dizer, você ficar no município, no estado, sobrevivendo ao programa só com o recurso que vem do governo federal, ele é insuficiente. A nossa luta, a nossa intenção ao fazer o cardápio é colocar uma alimentação completa mesmo que a gente sabe da realidade de alguns distritos, de alguns bairros de ouro preto que tem essa dificuldade, né, que tem, que os alunos não tenham poder aquisitivo tão alto que possa garantir a alimentação que a gente gostaria que tivesse, então pelo menos na escola. A gente tem, assim, a certeza de que eles estão tendo aquela alimentação. Saber que elas estão alimentando de forma adequada, né, e tudo. Então, isso pra gente é gratificante. De acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar do Governo Federal, a merenda deve suprir 70% das necessidades nutricionais dos estudantes em horário integral e 20% dos alunos que estudam apenas em um turno. Dois projetos na área tecnológica vão receber apoio do Programa de Incubação de Empresas no Centro de Referência e Incubação de Empresas e Projeto de Ouro Preto, o INCUTEC. Atualmente, seis empresas estão incubadas no programa, sendo que uma foi totalmente capacitada e já atua por conta própria. Por meio de parceria entre a UFOP e a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, duas propostas de empreendimento vão ganhar assessoria técnico-administrativa para gestão de negócios e serão instaladas no próprio INCUTEC. Cada projeto selecionado vai receber espaço físico adequado e ainda poderá utilizar a estrutura do INCUTEC. O edital e o formulário de inscrições são disponíveis no site www.incutec.fop.br. Os empreendedores interessados têm até o dia 18 de abril para enviarem propostas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone DDD 31 3559 29 12. Depois de mais de três anos tocando choro, samba, maracatu e outros ritmos regionalistas nas noites de Ouro Preto, o Grupo Vira Saia grava o seu primeiro CD e DVD ao vivo. E para conhecer um pouco mais da história do Vira Saia e detalhes do show, nós conversamos com o Tuca Costa, um dos vocalistas do grupo. Tuca, seja bem-vindo. Obrigada. Como é trabalhar com esses ritmos regionalistas no mercado musical que é tão globalizado? Tuca, é um desafio para vocês? É um desafio. Bem, a gente tem que fazer o que gosta, primeiramente. Então, eu sou de Ouro Preto, mas sempre frequentei os interiores, os distritos, os substritos. E é muita riqueza, sabe? A gente sempre tem um tesouro enterrado, né? Em algum lugar, assim, do interior. Então, assim, tem que... Mesmo que a gente goste de músicas antigas, né? Também, assim, famosas, também tem o valor da música folclórica, né? Então, a gente tem... Tá aí pra isso mesmo. Renovar, resgatar, né? É isso. E tem muitas composições próprias de vocês, como você se compõe, individual, em grupo? É, assim, esse grupo, o Vila Saia, ele tá há três anos, assim, que a gente se uniu, se juntou, ajuntou. E todos já compunham, assim, da formação. E só foi uma junção agora de... Vamos colocar isso, a vida agora? Vamos fazer viver? Então, é isso. A gente só tá fazendo agora que ela se propague, né? Não fique só guardado num pedaço de papel, numa gravação, né? É isso. Claro, e vocês estão se preparando agora pra gravação do primeiro CD e DVD ao vivo. O que as pessoas podem esperar do show Maracá, Tuca? O que eles vão ver nesse show? Bem, o próprio nome indica, né? O Maracá é um instrumento indígena, ritualístico, né? E sobre essa arquitetura barroca que existe aqui, Mariana também, Ouro Preto Mariana, a gente tá fazendo uma junção dos sentimentos envolvidos com quem mora nessa terra, quem tá aqui, né? Que é a coisa do religioso, a coisa do sagrado, a coisa do profano, né? E a coisa dessas músicas de raiz aqui, a gente sempre aí, tentando valorizar, né? Tuca, obrigada por sua presença. Eu queria pedir pra você tocar um pouquinho pra gente. Antes de mais nada, eu vou fazer só uns agradecimentos. Agradecer a Azul Produções, agradecer a Terra Cota e o Açaí das Gerais, que ganham a força pra gente nesse processo, tá? Claro. Obrigado. É isso aí, que eu vou tocar um frevinho do Vila Lopes agora. E quem quiser conferir as próximas apresentações do Vira Saia e conhecer um pouco mais a formação, acesse a página myspace.com barra vira saia. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Gostei de uma nega, cor de caro, vão rir por essa negativa e paixão. Gostei de uma nega, cor de caro, vão rir por essa negativa e paixão. Gostei de uma nega, cor de caro, vão rir por essa negativa e paixão.